Opa, agora é óbvio, eles primeiro Óbvio a cena, sobe o baixo, desce Whisky no gelo E ela sabe que eu sou lindo, bandido portando o glock Que eu rio, me te bato forte Com o gay eu só canto rock Mime, bato, fica rouco Tem fraco igual o espopo Batendo nos moda, foda No strap do Tik Tok Seja até rock na minha guitarra Ela kica, ela sai meu pintas Então, mami, derrê, socau lá, sua brava, ela kica